Eu sou gaúcho, eu sou gaúcho E se cair, caio de pé Sou do rio grande, nesse povo eu boto fé Terra do farol, da liberdade Gente com façanhas pra cantar A tua voz e a nossa força Vem com alma, vem cantar Ah, eu sou gaúcho Ah, eu sou gaúcho E se cair, caio de pé Sou do rio grande, nesse povo eu boto Segura meu gaúcho! Ah, eu sou gaúcho Ah, eu sou gaúcho E se cair, caio de pé Sou do rio grande, nesse povo eu boto fé Nesse palco iluminado Um amor pra declarar Somos um só Do rio grande, que nada vai nos separar Ah, eu sou gaúcho Ah, eu sou gaúcho E se cair, caio de pé Sou do rio grande, nesse povo eu boto fé E se cair, caiu de pé Sou do Rio Grande e desse povo eu boto fé E se cair, caiu de pé E no programa Alotê eu boto fé